Conexão A Conexão A Conexão A Conexão Eu sou do Raccoon City. No Police Department. E Mateus 4. Entras à paredes. RPDIUS Eu sou o filho Eu sou o filho Ah, é um mesmo, mas ele é ok Ah, o Tannis. O Tannis vai. O Tannis. Comigo, o Tannis. Ele tem bumbudles agora. É, o que aconteceu, Zambi? Ah tá ali. Estava aqui. Ah, o Tannis. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, o que? Ah, o Tannis. Ah, bom. Depois do Nemiz isto está diferente. Antes tinha tipo uns raios. O que é que é? Vamos mudar isso aqui. Layout. Vamos mudar o layout dos raios. O que? Isso não me acertou. Lendo da treta. Dei para a check, não sei se está lá alguém. Não. Dei para a check. Dei para a check. Dei para a check. Dei para a que não está aqui. Ah, f***. Dei para o trono. Dei para a finalidade. Dei para a finalidade. Ah, não. Não, é para a seringa, acho que sim. Dá para levantar. Não, porque a seringa demora algum tempo para levantar-me. É que nem me deu tempo para meter um totem, foda-se, filho da puta. Agora o Q, e vem ele. Uh, let's go big boy. O que é que eu vou no sprint barça? Tem bambuzo. Ah, tem bambuzo. Vai lá, acho que o camaleão vai lá. Este a acampar-me é uma madafucka. Ele não gostou da brincadeira. É uma madafuckin, os madafuckins. Tente sair ou não? Ah não, já está aqui alguém. Está aqui alguém, está aqui alguém. Ah, é o camaleão. O cara não está a falar, não sei. Obrigado. Ele vem atrás de mim, é a mesma. Help. Vim, então não. Não, eu estou na máquina. Mas eu estou na máquina. Mas eu não estou na máquina. Ah, que graças. Está somente na minha máquina. É só mesmo na consola que são os outros. E aí 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 15 segundos Acho que é 15 segundos né E aí 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 Foi qualquer coisa ou nem mesmo? Curta, ele vem atrás de mim a mesma! Ele vem atrás de mim a mesma! Já se cansou? Não! Não! Está na outra! Está na origem! Ah, caralho! Acho que o mesmo chateado! O que? Já viu a segurança de fato! Ah, isto é a tala! É a tala! É a tala! Não bizcoce! Não dá... Não dá provar! Não dá provar! Não diz que a saúde! Eu não que estou mesmo na det de mim! Eu acho que é um T-Bag. Ah, está mal a ver esse campo. Foi o T-Bag. Não! Foi só do tempo que ele esteve atrás de mim e ele não gostou. Como é que está aí? Posso ir aí? Eu tenho um T-Bag. Ele estou atrás de mim mesmo. Ele está atrás de mim mesmo, mano. Ele está atrás de mim mesmo. Camaleão? Coda-se. Caralho! O Cor está a dar... Vamos lá. Alguém está andando? Isto é o quê? Bless it. Pior. Isto supostamente... Tu curaste mais rápido alguém aqui. Ele dá comigo a mesma. O que é o Spirit Fury? O que é o Spirit Fury? Tem aqui um zombie. Merda. Obrigado. Tem aqui uma porta para o menu build. Não é aqui não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou longe. Não sei se eu cheguei. É isso aí. Tire 3? What? O que foi isso? É esta a tua boa agora? Holy fuck! O que foi isso? Amigo. Crap! Tinha chegando a fazer minhas fãs. Deer Stalker.